Aê, essa aqui é pra que eles se abandonaram no começo da luta, tá ligado? Mas aí, eu ainda tô lutando, sei que eu não cheguei lá Mas pode botar fé que eu já tô mais perto do que ontem Onde cê tava na época que eu pulava as catracas do busão? Onde cê tava, hein? Cê deu risada quando eu arrumei uma bike Disse que eu não era chave e me mandou ir de peão Só que esqueceu que a gente colhe o que semeia Tu ficou na ideia feia querendo o meu regresso E se fudeu, pois o meu Deus que me rodeia Não caí na tua teia e hoje eu vivo o meu progresso Tô tranquilão e não mudam, tô destacado Só o isque com os aliados e as baby pra curtição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundo deu votas e eu mudei de condição Tô tranquilão e não mudam, tô destacado Só o isque com os aliados e as baby pra curtição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundo deu votas e eu mudei de condição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundo deu votas e eu mudei de condição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundão deu votas e eu mudei de condição É irmão, o mundão tá aí pra você, tá ligado? Coloca uma meta na sua vida, acredita em si mesmo Porque os Apple Vim só vão botar fé quando você estiver no auge, tá ligado? Porque as pessoas só dão valor no que você tem E não no que você é de verdade Por isso devolora agora quem tá do seu lado Porque quem é pior no pouco, será pior na fartura Onde cê tava na época que eu pulava as catracas do busão? Onde cê tava, hein? Cê deu risada quando eu arrumei uma bike Disse que eu não era chave e me mandou ir de peão Só que esqueceu que a gente colhe o que semeia Tu ficou na ideia feia querendo o meu regresso E se fudeu, pois o meu Deus que me rodeia Não caí na tua teia e hoje eu vivo o meu progresso Tô tranquilão e no mundão tô destacado Só o esqui com os aliados e as bebê pra curtição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundão deu voltas e eu mudei de condição Tô tranquilão e no mundão tô destacado Só o esqui com os aliados e as bebê pra curtição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundão deu voltas e eu mudei de condição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundão deu voltas e eu mudei de condição E agora chora e fica na minha bota Porque o mundão deu voltas e eu mudei de condição Eu mudei de condição E agora chora Obrigado.